É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais uma promoção aqui, o kit completo aqui ó, você pode tá comprando esse violão aí diretamente na minha loja virtual, você vai tá ganhando, levando violão, a capa e mais o afinador digital hein, ó, só entrar lá e comprar esse violão.